Tinha um Basílio, o Basílio sempre entrava no... Porra, o Basílio sempre entrava e fazia uma fumaça danada, cara. Foi 2003, infelizmente a gente não conseguiu nada. Você continuou no Flamengo em 2003? Não, aí eu retorno pro Japão novamente. Voltou pro Japão no início do ano? Eles gostaram, eles gostaram. Volta pra onde lá? Eu volto pro Chimizo. Eu volto pro Chimizo, eu saio da... É bom? Naquela época era um time médio, não sei como é que tá hoje, você tem... Não é no time também. O mercado do Japão mudou muito, né? Naquela época tinha o Rei Sol, né? O Rei Sol, que era o Porra. Hoje também... O Gamba não era essa potência que é hoje. E a partir dali, daquela campanha de 2012, o Gamba começa... É, porque em 2002 ele chegou a vice-campeão. Foi um vice-campeão. O Magrão foi um dos artilheiros do campeonato. Sim, o Ano foi extraordinário pro Gamba, né? Então, dali o Gamba, hoje o Gamba é uma potência no Japão. Mas, assim, o Chimizo era um time médio, tanto é que brigou o tempo inteiro pro rebaixamento. Aí eu também não fiquei a temporada toda no Chimizo, a retorna pro Santos, o Banda de Luxemburgo, onde naquele ano também foi bacana e conseguimos o Campeonato Brasileiro de 2004. Porra, sou da maneira, hein? Como é que é aquele time? Era bom, cara. O time de 2004. O time tava pronto, né, cara? Cheguei, tava tudo montadinho. Já veio daquela herança de 2002, né? Melano, David, Ricardinho. Ricardinho não tava em 2002, né? Acho que... Mas, assim, tinha uma... O Léo, lateral... O Léo, lateral. Tinha uma galera boa. Ele já tinha uma... Um entrosamento já de algum tempo. E aí você chega numa equipe dessa já montada com o treinador, né? O Wanderlei, né? Bom trabalhar com o Wanderlei. Foi bom. Gostei. O Wanderlei tinha... Tem, né? Todo o conhecimento. Ele conseguia... Conseguia, né? Não sei se ele já parou também. Não sei se eu falo conseguia ou consegue. Eu falo conseguia naquela época. Agora a gente não sabe. Não tem como saber. Não, mas assim, eu não sei se ele tá treinador ou não. Se ele continuar treinador, ele consegue. Ele tentou ser político, né? Não sei, pô. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Mas, assim, extraordinário o trabalho dele. E aí, cara, foi só... Só encaixou. Só encaixei ali. Na época saiu o Paulo... O Paulo... Eu não tinha um sobrenome. Era um volante. Paulo Almeida. Paulo Almeida. Paulo Almeida. Paulo Almeida. Falar de mim? Paulo Almeida. Eu lembrei. Ele chutou e não lembrou. Lembrei do Paulo Almeida. Ele não lembrou. Ele não lembrou ali. Ele não lembrou ali. Lembrei. Tu tá com ponta aí, Sônia? Tá com ponta aí, cara. O Iberê é o PVC do Storycast, tá ligado? Sabe tudo. Paulo Almeida. Aí, você não tá com ponta o Iberê ali. Porra. Era um branquinho. Paulo Almeida. E aí deu tudo certo, cara. O Santos tinha ganhado em 2002. Eu retorno no meio do ano e conseguimos aí em 2004. Pô, ganhar um campeonato brasileiro é extraordinário. Ainda mais da forma que foi, né? O Santos foi se descobrindo durante todo o ano, o campeonato. E acabou que aquele ano tava indo mais pro Atlético Paranaense conquistar. E teve algumas rodadas assim. Não lembro precisamente se foi a... Porque o Atlético tinha sido campeão e o Atlético deu uma tropeçada e aí... Aonde o Santos deu uma embalada e pô, agora é a hora. Eles deram uma oportunidade pra gente. Aí embalamos até o final e conseguimos ganhar esse campeonato importante isso. Caraca, o Atlético ganhou quando, dois mil? 2001 ou dois. Um, um. Foi 2001. 2001. Que foi o vice, foi o São Caetano. Pô, eu vou ver aqui. PVC, vem aí, Vercida. Dá um, ó. Dá um. 2001, hein? 2001? Pô, me respeita. Por causa desse campeonato... Não, porque esse campeonato... Eu que arrumei a transferência do Magrão pro Botafogo pro São Caetano. Que era o time do sogro dele, né? Que era o presidente lá. E aí eles vão pra final com o Atlético. E aí o Atlético ganha. Por causa dessa campanha que o Atlético... Ele foi pro Japão. Foi pro Japão. Ele foi convocado até pra seleção. Só que como era só pra atletas que estavam atuando no Brasil, ele já tinha dado entrada no contrato do Coisa e foi cancelado. Aí convocaram o Coração Valente pro lugar dele. Senão ele tinha sido convocado. Eu tinha convocado. Fábio... Fábio Maurinho, Alex André... André é o tio. Não é esse? É o time de vocês? Fala aí. É esse? Fábio Costa... Não. Não, quem era goleiro? Não, o Fábio não tava. O Fábio já tinha saído. Esse é dormido hoje. Vai no quarto. Não, vai lá. Mauro. Mauro. Paulo César. Leonardo e Ávalos. Léo. Léo. Você. Preto Casagrande. Elano. Ricardinho, Elano. Robinho, David, Basílio. Robinho, David. Robinho e David. Já tem um... Já deu, já deu. Já deu. Já deu. Esse foi o time. Porra, time bom, cara. Ainda tinha Preto Casagrande, tinha Zé Lias, tinha o Basílio, o Basílio sempre entrava no... Porra, o Basílio sempre entrava e fazia uma fumaça danada, cara. É demais, mano. O Basílio foi importante. O Basílio já era um titular, mas, cara, tem jogador que... É isso aí. É isso aí. Todo jogo que o Basílio entrava, mudava, mudava o jogo, conseguia... Porra, fazia... E fazia gol, né? O Basílio também fazia gol. O Basílio foi importantíssimo pra nossa campanha naquela época. Tinha o Antônio Carlos Águo, que hoje é treinador. O time era bom, cara. Caralho. Não, e o bom... Tinha o Flavinho lateral direito, jogou no Flavinho. Porra, o Mosca. Jogamos na seleção, o Flavinho. O time era bom pra caralho. Porra, bom, bom, bom lateral mesmo o Mosca. E ele ficou lá durante um tempo, não ficou? Acho que ficou. Acho que sim. Ficou mais um ou dois anos. O Moscão, o Moscão era gente boa, porra. E tinha os jogadores que, porra, fazia diferença, né, cara? O Robin tava numa fase também extraordinária. O David também fazendo gol pra caralho. Os caras falavam do David, mas onde o David passou... Sim, o David foi artilheiro, cara. Pô, ele fez sucesso no Santos, no Corinthians, no Cruzeiro. O David fazia os gols, ele se movimentava muito, ele saía da área, abria espaço. David, ah, é extraordinário. Muito inteligente pra jogar. Gosto muito, não é porque é nosso amigo, não, mas ele... Ele... Todos os clubes que ele passou, ele teve uma importância muito grande. Muito grande. Ou nos gols, como eu te disse, ou até mesmo na... Dando assistência. Dando assistência, abrindo espaço, movimentando, criando, criando... O que eles fizeram no Cruzeiro foi brincadeira. Ele e o Aristizabo pro Alex ter liberdade pra jogar, porra. Tá maluco, porra. A gente sentiu isso na pele, né, só? Porra, e aí, campeão brasileiro, ficou quanto tempo no Santos? No Santos eu fiquei um ano e meio. Um ano e meio. É, 2004, saí no meio do ano de 2005. É, e aí eu faço, depois eu faço 2006 lá no... Tu saiu do metade de 2005 pra onde? Não, não, peraí, deixa eu voltar a história, não. Tu chegou? Desculpa, desculpa. Eu cheguei no metade de 2004, fiquei em 2005 todo, aí 2006 eu fiz o Inter. Mas vocês foram pro Inter, não é isso? Aí fui pro Inter, fui pro Inter fazer... E aí, eu fiz o Inter. E aí, eu fiz o Inter.